Olá amigos internatos, estamos aí no Aventura, indo atrás de um cemitério antigo abandonado, com o meu amigo Rômulo, aí Rômulo, tá na boleia hoje, e o Paulo aí, aí Paulo, beleza? Estamos seguindo aí no interior aí, e vamos ver quem nos aguarda nessa aventura aí, tá bom? Logo mais, já volto com o vídeo aí, quando chegar no cemitério, valeu! E aí, chegamos no lugar aí que o Rômulo trouxe nós, e tá aqui ó, vamos mostrar pra vocês ali ó, cemitério antigo aí, tem até uma igrejinha ali, estava escrito Casa Doura Santa, daqui a pouco vamos mostrar, né? Então, bora lá pro vídeo de pesada, vamos ver aí o que nos reserva aí nessa aventura aí, vamos! Olha só, muito interessante esse lugar, hein? Tu sabe, o Rômulo que é morador aqui da região, sabe quantos anos tem isso aí, Rômulo? Ah, tem mais de 120 anos! É, né? Bom, o que vai comprovar a nós, vai ser a, comprovar vai ser as datas nos túmulos, né? E aqui, fechada, chaveada... Vou mostrar um pouquinho essa igreja aqui, vou mostrar, não dá pra entrar, vou mostrar pela, pelos vidros aqui, né? O que que tu me diz, Rômulo? Tu já veio aqui ou não? Essa, dentro da igreja aqui? Não! Deve ter muita história no lugar desse, gente, hein? Deve... Paulo, o que que tu me disse? Ah, agora sim, olha lá os marimbondos, ó, tem que dar os marimbondos aí! Aqui, termina, vamos lá do outro lado, ó... Olha aqui, ó, dois... Olha essa árvore aqui, amigos internautas! Opa! O que que é isso? Um barulho, parece! Ó, tem flor até lá em cima das árvores lá, ó... Flor? Aham! Onde? Parece que a água subiu aqui antes! Olha aí! E é flor de cemitério, hein? Aham! Olha lá, tem a flor lá em cima, ó... Onde? Lá em cima, ó... É mesmo! Como é que trepou lá essa flor? Aqui também tem, olha... Aqui parece um... tipo uma barraca, uma casa, sei lá o que é... Cheio de raiz... Muito interessante isso aí! Vamos lá pro cemitério ver? Vamos! Vamos lá! O que que é que é os buracos ali? Olha lá, achamos os buracos aqui, pessoal! Ele deve ser de morcego! Morcego e... E rato! Mas tem um negócio aqui, ó... Que nós temos muito medo quando vamos jogar! Isso aqui, ó... Marimbondo, ó... Estamos trabalhando, ó... Isso dá medo! Nosso único medo quando a gente sai é isso aí! Vamos lá? Com licença! Vamos! Tá tão sem gemida! Pois é! Eu achei que era passarinho, mas não é, né? Não é? Ó! Mil... Novecentos e Quinze... Nascida... Deu novecentos e setenta e três! Olha que bonita! Olha que interessante esse túmulo aqui, ó... Pisei no buraco aqui! Olha aí! Tá mole o chão aqui, cara! Tá mole? Aqui também tá! Hã? Aqui também tá! Aqui? Aham! Cuidado ele não pisa aí! 43, ó... Olha como é que era antigamente os... Quase cem anos esse aqui, ó... Mas com certeza... Deve ter túmulos aí de... Esse aqui é oitenta anos já! E esse daqui era uma cinhão! Apesar da unhada aqui, ó... Olha isso! Tô todo mundo aberto, ó... Aqui é um quarenta! Hã? Quarenta! Aqui é um quarenta! Aqui é um quarenta! Aqui é um quarenta! Aqui é um quarenta! Mas esse não conseguiu morrer porque tá muito sujo! Não dá pra ver nem a data! Aqui é um quarenta! Mas esse deve ser mais antigo, hein? Esse quarenta! De mil novecentos e trinta e oito! Dois anos, Tinho! Não? É? Dois anos! Dois anos! Pô, mano, você tá cheio de mosquito! Hã? Hã? E aqui? Esse eu já vi! Ali, ó... Mil oitocentos e oitenta e sete! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem! Aqui, ó... O que é isso aí? Ó... Pareceu, não sei... Pareceu... Nasceu na época do Titanic! Ó... Ali, ó... 1912! É a época do Titanic afundou! Cuida aí que tu vai falar aí, filho! Se não é, pois os internados não dariam nada de você! Não, mas é! É? 1912! Sério mesmo? Sim! Bom... Segundo o Rômulo aí, pessoal! Então... Isso aqui nasceu na época do Titanic! Que lugar interessante, hein! Interessante não! Interessante não! Porque lá não dá pra ouvir, na verdade... De novo o barulho, escute! O que... Maravilha? Maravilha! 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 8 nasceu, não, 1900. 1900? 1900. Nossa, então hoje estaria com 124 anos. Estaria completando. E aquela ali de 1887? É mesmo, 1887. Mas é isso aí, né, eu acho. Finalizamos por aqui? Sim. Então por hoje é só amigos internautas, estamos aí então, finalizando essa aventura aí com o Rômulo e o Paulo e eu aqui filmando, né, Valmir Fritz, Antiguidade. Beleza pessoal, então até o próximo vídeo aí, um abraço a todos e não deixe de se inscrever no canal do YouTube aí, ajuda aí a fortalecer nosso canal do YouTube, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, lembrando que hoje eu não trouxe meu pai, né? Meu pai não pôde vir hoje. Valeu? Grande abraço aí. Até mais.